Inimigo morto! Arma fora! Comigo! Porra! Não estou conseguindo enxergar os caras direitos, eles estão meio escuros e... A coloração é outra não, eles estão meio escuros na sombra, mas difícil de ver. A bala! A bala! Bande inimigo acima! Aviso! Bande o caçador inimigo a caminho! A bala! Bande inimigo! A bala! A bala! Bande a bala! Bande a bala! Passamos à frente. 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 Passamos à frente.